E em Olímpia, uma creche foi alvo de vândalos. A gente tem as imagens, Piel, pra mostrar pra quem tá aí em casa? Olha só, de acordo com a Secretaria de Educação, foram danificados aí duas salas de aula e também o banheiro, que tiveram portas arrombadas, vidros foram quebrados e muito material foi espalhado. A gente tá observando a porta, olha só, que foi danificada a porta de alumínio. Os vândalos chegaram, inclusive, a colocar, vou te mostrar na sequência, esterco na máquina de lavar roupas. É muita falta do que fazer, né? Apesar de toda a bagunça, os problemas, as aulas não precisaram ser suspensas e os alunos foram remanejados pra outras salas que não foram atingidas. A Secretaria registrou um boletim de ocorrência pra que a perícia fosse feita aí nesse local. A unidade já foi invadida em abril desse ano, gente. A suspeita é de que os atos sejam praticados por adolescentes. O Conselho Tutelar já tá de olho e tá acompanhando todo o caso. A Prefeitura, então, analisa a possibilidade da instalação de câmeras e outras medidas aí pra reforçar a segurança aí nessa creche.